E o nosso amigo Shenmue, hein? Faz tempo que a gente não ouve falar nada sobre ele, cara. O jogo, o Shenmue 3, tá anunciado pra 2017, mas sei não, hein? Falar bem a verdade, pelo jeito que tá o processo aí, eu acho que não vai ser lançado esse ano não, cara. Eles fizeram questão, os produtores, de mostrar que eles estão trabalhando arduamente no Shenmue, mas você vê que não tem tanta gente trabalhando e parece que ele tá arduamente também. Bom, eu posto errado, mas se eu fosse pra postar, eu acho que em 2017, se eles não colocarem uma galera aí pra produzir, acho que não dá pra terminar não.